Fui pedir uma comida no... Outback! E o empregador... Essas coisas só acontecem comigo. Ele ficou parado sete horas. Aí eu falei, pronto, morreu esse cão. Aí eu ouvi uma buzina e fui buscar. Minha comida! Eu nem perguntei, só abri o portão e fiquei esperando ele me dar. Aí o homem olhou assim pra mim. E eu fiquei... Moço, é do Outback, é pra mim, Ray. É a Vanessa! Moço, foi eu que pedi a comida, né? Gritei não, mas queria. O cara estava completamente bêbado. Não queria dar minha comida, eu falei, pronto, agora pronto! Olha o perigo. Um cara desse tem um acidente e derrubar minha comida na rua. Até que eu pedi pra ele me mostrar a nota e a Vanessa era... Era o nome da cozinheira. Depois que eu peguei minha comida, ele... Nossa, Madu, come, hein? Um combate comida desse... Vem cá, ô sapo. Te pedi dinheiro! Não disse isso, porque na hora a gente só sabe o quê? Só sabe rir. Cara, eu tô com muita raiva! Eu tô com muita raiva! Eu tô com muita raiva! Obrigado.